Eu vou mostrar para vocês hoje essa chácara aqui no município de Pinhalão, mais precisamente no bairro da Lavrinha. Lavrinha é um local conhecido como o excelente produtor de café no Paraná, o café é de altíssima qualidade, é uma região bastante alta, nós estamos aqui a quase 800 metros acima do nível do mar. E essa chácara já tem aqui uma plantação de café já estabelecida. Vem comigo! Está aqui pessoal, esse é o marco, um dos vértices da propriedade. Ali está a estrada, uma estrada excelente, cascalhada. Está aí ó, estrada, excelente estado de conservação, sempre uma estrada cuidada pela municipalidade, então você não vai ter problema. Bom, então, essa linha que você está vendo aqui, continua a divisa de frente da propriedade dessa chácara. Então faz frente aqui com a estrada, segue reto, ou melhor, segue acompanhando a estrada, quase reto, né? Uma pequena curva, está indo, bom, indo aqui por essa estrada, nós chegamos no patrimônio, certo? É um local bacana, um local que tem várias chacrinhas, um povo trabalhador, um povo humilde, um povo acolhedor. Está aqui, esse é o outro marco, está ali, naquele galho lá, ou toco lá, seria ali. Então, ela faz essa frente todinha aqui, que eu mostrei, né? De lá, onde eu estava lá, certo? Vim até aqui. Aí, aqui, ela segue reto, mais ou menos na direção daquela árvore. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar por aqui. Depois nas imagens do drone, hoje talvez eu não faça as imagens, porque está ventando bastante. Mas é mais ou menos por aqui, então vai reto aqui. Ok? Então, está aí a plantação de café. Agora, eu vou andar com vocês, pelo acesso que tem aqui nessa propriedade. Que está aqui, mais ou menos no meio, um pouco mais para o lado de cá, né? Essa estradinha aqui de acesso. Estradinha boa também, trafegável tranquilamente. Está aqui. Esse solo é muito apropriado para o cultivo de café, o clima também é excelente. Não à toa, Pinhalão, aqui, essa região tem ganhado prêmios, inclusive, na qualidade do café. Café de excelente qualidade. Está aí. Está mandando pela estradinha, no meio da roça de café. Dá uma olhadinha. É que o sol está contra aqui. Agora nós estamos cinco da tarde. Mas dá uma olhadinha nessa paisagem. Olha que coisa linda. Nós estamos em um local bem alto. É muito bonito tudo por aqui, viu? Paisagem linda, linda. Lá na frente. Ó. Esse monte de panos, né? Parece um lençol gigante, estendido, muito bonito. Bom, vamos adiante. Então, aquela linha que eu mostrei para vocês, aquele marco por último, lá de onde eu vim agora. Então, a linha dele vai passar mais ou menos por aqui. Então, deixa eu só voltar um pouquinho para você entender. Deixa eu pegar aqui mais ou menos. Mais ou menos nessa rua aqui, ó. Vai chegar lá de onde a gente veio agora, ok? Vem reto e passa aqui, ó. Beirando essa árvore aqui. Então, é daqui para a direita. Essa casa que vocês estão vendo ali é o vizinho, certo? Essa árvore é do vizinho também. Bananeira, ok? Mas vem por aqui, ó. Mais ou menos nessa direção que eu estou andando aqui. Vem reto. E vai descendo. Então, até agora aqui o relevo é bastante interessante, é bastante plano. Deixa eu ver onde que está a rede aqui. Que eu ainda não vi onde que está passando a rede. Está passando perto aqui. Assim que eu identificar a rede, a rede elétrica eu já mostro para vocês. Ó, a direita aqui, todo o café. Nós estamos andando pela linha lateral da propriedade, certo? Mas tem um transformador lá. Olha lá. Transformador lá. Não sei se dá para ver aí. Acho que dá para ver na imagem. A rede passa muito perto. Olha lá. Agora eu identifiquei a rede de média tensão. Está passando lá. Tranquilo. Ali é um transformador que alimenta essa casa aqui. Se o proprietário, o novo proprietário aqui, quiser fazer uma casa, ele pode fazer mais ou menos próximo daquela outra ali. Ou fazer mais para baixo. Enfim. A água daqui é a água de mina. Aquela parte ali de baixo que nós estamos vendo ali. De estar ali. Mais ou menos naquela direção onde está o bambuzal. Vamos cortando o caminho aqui, tá, gente? É uma propriedade relativamente grande, conforme eu disse. Um alqueire mais três quartos de um pouco mais que isso. Então, alqueire paulista, que é 24.200 metros quadrados. Mais três quartos disso, que vai dar mais 16 mil. Vai dar 50, né? Deixa eu pensar aqui. Não, não chega a 50. Quarenta e poucos mil metros quadrados. Ou seja, quatro hectares. Mas eu passo direitinho depois as informações. Na hora da edição do vídeo, eu vou passando para vocês. E na descrição do vídeo também, eu coloco todas as informações. Aqui chegamos numa divisa também, que é aqui com esse outro vizinho. Então, segue reto aqui, passa por aqueles eucaliptos lá e vai sair lá naquela primeira, no primeiro marco que eu mostrei para vocês. Então, vai mais abaixo aqui também. Vamos fazendo a volta. Está aqui. Agora são cinco horas e cinco minutos. Então, gente, aqui tem um café que foi cortado, ele foi podado aqui. Essa parte está dentro da propriedade também, certo? Ou seja, o que nós temos nessa propriedade, nessa chacrinha, é uma área praticamente toda plantada em café. Um café produtivo, um café de qualidade. Aqui, quem quiser comprar para produzir café gourmet, vai acertar em cheio. Aqui é o lugar. Já tem um café que, próxima safra, vai produzir. E o café está num preço excelente, porque teve uma geada que pegou agora esse ano, queimou bastante café aqui na nossa região. Então, vai ser o ano de... O ano que vem vai ser uma safra que vai ter um preço excelente. Todas as previsões indicam nessa direção. E tem uma matinha, a coisa mais linda, uma área de preservação. Está aí. Olha, pessoal, andando por aqui, encontramos um pé de aneixa. Lindão, olha. Não está na época de produzir. Daqui a pouco deve ter florado ainda, né? Bentivita animada. Ela foi embora. Não está na época de seca, né, gente? Então, obviamente, a água está pouquinha. Mas aqui, normalmente, desce bastante água. Está aí. Tem um pocinho aí. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.